Oi, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é do quadro 5 filmes, que é um quadro que eu tenho aqui no canal em que eu indico 5 filmes de um tema específico, ou com um ator específico, ou com um diretor específico enfim, 5 filmes que tenham alguma relação entre si Pra quem não sabe, eu também trabalho como crítica de cinema eu vou deixar aqui do lado o link do site em que eu escrevo, em que vocês podem clicar direto pra ler as críticas dos últimos lançamentos dos cinemas e eu também vou deixar o link aqui do lado pra playlist de cinema aqui do canal em que você pode conferir outros vídeos da série 5 filmes em que eu indico outros filmes de outros gêneros o último que eu fiz foi de documentários e nos 5 filmes de hoje eu vou falar sobre filmes de terror e esse vídeo foi um pedido, foi uma sugestão da Rita Amara então ela pediu pra eu fazer uns 5 filmes com filmes de terror e antes de começar o vídeo já não se esquece de clicar em gostei porque assim eu sei que você gosta desse tipo de vídeo e quer mais indicações de filmes e não esquece também de clicar aqui embaixo e de se inscrever no canal e de ativar as notificações porque essa é a única maneira de você ficar sabendo sobre os novos vídeos aqui do canal então sem maiores delongas, vamos logo pra essa lista eu gosto de colocar aqui filmes que vocês possam assistir online a ideia é essa, pelo menos a maioria da lista mas nessa lista tem um filme que não dá pra ver online que não tem em nenhuma plataforma, não tem na Netflix mas que vale muito a pena vocês procurarem, mas calma que a gente já chega lá os outros 4 estão sim disponíveis online e uma coisa interessante dessa lista é que o filme mais antigo dela é de 1922 e o filme mais novo é desse ano de 2017 então é uma lista com filmes de várias épocas diferentes mas todos são de terror e o primeiro é justamente o mais novo é um filme que recém saiu no Netflix que se chama Ao Cair da Noite eu assisti esse filme na cabine de imprensa inclusive foi uma das primeiras cabines de imprensa que eu fui eu escrevi sobre ele, a minha crítica tá no ar lá no site pra quem quiser ler a crítica, ela vai ficar aqui no card então pra quem quiser saber mais sobre esse filme ou ler a crítica depois de assistir, que é o que eu recomendo ela vai tá aqui do ladinho pra vocês clicar esse filme é um filme bem interessante é o meu tipo favorito de terror que é terror psicológico eu acho que é o tipo de filme de terror que eu mais curto inclusive vários filmes dessa lista são terrores psicológicos e ele é um filme que se passa num ambiente muito fechado é uma família que tá numa casa ali e eles tão numa situação em que assim alguma coisa, alguma doença acometeu as pessoas e tem muitas pessoas morrendo dessa doença e eles tão ali vivendo nessa casa né uma mãe, um pai, um filho e tal até que chega uma segunda família e aí as coisas começam a ficar um pouco abaladas assim então é um terror misturado com suspense e ao mesmo tempo tem essa coisa meio pós-apocalíptica ali e é um filme que te prende absurdamente do começo ao fim você fica extremamente tenso tentando saber o que vai acontecer enfim, é o tipo do filme que também não dá pra falar muito acho que todos os filmes dessa lista tem esse problema não dá pra falar muita coisa sem dar muito spoiler aí mas vale muito a pena esse filme recém saiu no Netflix ele é desse ano, ele tava nos cinemas até alguns meses atrás então vale muito a pena assistir o segundo filme dessa lista é um clássico acho que a maioria das pessoas já assistiu esse filme mas se você não assistiu, você precisa assistir que é Psicose, é um filme de 1960 do Alfred Hitchcock que é um dos maiores diretores que já existiram né ele é um filme extremamente conhecido aquela cena da banheira ficou extremamente famosa é uma das cenas mais famosas da história do cinema que a Marion Crane morre ali na banheira é uma cena que já fizeram um monte de paródia dela enfim, é uma cena extremamente famosa mas o filme é simplesmente sensacional ele tem uma linguagem revolucionária pra época porque ele é um filme de 1960 e não é à toa que o Hitchcock é conhecido como o mestre do suspense porque se tem uma coisa que o Hitchcock consegue fazer maravilhosamente bem é suspense e caso você nunca tenha assistido Psicose e queira assistir e não saiba do que se trata o filme começa com essa personagem que é a Marion Crane então ela resolve passar a mão numa coisa que não é dela e ela resolve fugir com essa coisa que não é dela que ela roubou e nisso ela acaba indo parar no Bates Motel que é um hotel de beira de estrada e os donos desse hotel são o Norman Bates que é um cara um pouco estranho e a mãe dele que é uma senhora doente e aí coisas começam a acontecer e aqui que eu preciso parar de falar mas inclusive tem uma série recente da Netflix chamada Bates Motel que é inspirada em Psicose e que é a história pregressa a história anterior do Norman e da mãe dele antes da Marion Crane chegar no Bates Motel mas é um clássico do cinema tem na Netflix felizmente tem na Netflix e todo mundo precisa assistir então também vale muito a pena o terceiro filme é o filme mais antigo dessa lista que é Nosferatu de 1922 e é um filme de um cara chamado F.W. Murnau que é um diretor extremamente importante para o expressionismo alemão se vocês forem procurar informação sobre esse filme vocês vão encontrar que ele não é da Alemanha ele é da República de Weimar porque a República de Weimar foi um nome digamos não oficial utilizado para o estado alemão entre os anos de 1919 e 1933 que foi quando começou o regime nazista e ali mais ou menos nesse período aconteceu um movimento muito importante para a história do cinema que inclusive influencia filmes até hoje que é o expressionismo alemão o Murnau é um dos nomes aí mais importantes desse movimento eu tive a oportunidade de assistir esse e outros filmes do Murnau no festival Olhar de Cinema que teve aqui em Curitiba esse ano que o Murnau foi homenageado e eu já tinha assistido Nosferatu há muitos anos atrás e eu tive a oportunidade de rever esse filme no cinema que foi uma experiência sensacional e o que é interessante sobre Nosferatu é o seguinte esse filme teve as películas destruídas no incêndio e elas tiveram que ser recuperadas em um laboratório para que o filme pudesse voltar a ser exibido e tudo mais porque é um filme de 1922 então aconteceu muita coisa e vários fotogramas tiveram que ser reparados aí quimicamente basicamente ele tinha deixado de existir então foi um trabalho aí de anos para conseguirem recuperar esse filme mas do que fala esse filme esse filme é um filme mudo obviamente né porque é de 1922 ele não tem na Netflix mas tem no Youtube você acha muito fácil no Youtube eu vou deixar todos os links para os filmes para vocês assistirem clicarem direto e assistirem lá no blog então é só clicar aqui embaixo e ir para o blog que vocês conseguem ir direto para os filmes e assistirem eles online mas qual é a história de Nosferatu Nosferatu conta a história de um conde vampiro obviamente chamado Orlok que ele quer comprar uma residência e nisso ele resolve procurar um agente imobiliário e ele se interessa não só pela casa mas pela esposa desse agente imobiliário e aí começam a acontecer muitas coisas estranhas ali na cidade porque afinal de contas ele é um vampiro e esse filme não só é muito importante para a história do cinema mas também é muito importante para a história dos filmes de terror e é um filme importantíssimo não tenho preconceito com o fato do filme ser mudo porque ele é muito legal e filmes não envelhecem eles precisam ser assistidos é sério então assista Nosferatu vale muito a pena ele está disponível no Youtube o link vai estar lá no blog o próximo filme da lista é o único filme que não está no Netflix nem no Youtube e que vocês vão ter que ir na locadora para assistir mas façam isso porque vale muito a pena o problema da Netflix é uma plataforma incrível sensacional mas ela é um pouco limitada em relação a alguns tipos de filme principalmente filmes clássicos tem muito pouco filme clássico na Netflix e eu acho que seria impossível fazer uma lista de filme de terror sem falar do meu filme de terror preferido que é O Iluminado de 1980 que é um filme do Stanley Kubrick e é um filme sensacional também ele é um terror psicológico e é o tipo de filme de terror que eu mais gosto e O Iluminado conta a história de um cara chamado Jack que é vivido pelo Jack Nicholson vocês já devem ter visto aquela cena clássica que ele fica tentando quebrar a porta que é super famosa ou aquela cena que ele está digitando na máquina de escrever que são cenas super conhecidas também E a história desse cara que ele é um escritor e ele recebe uma proposta de trabalho que consiste em ele ficar num hotel que não funciona durante o inverno porque a neve é muito forte e aí ele vai ficar nesse hotel pra ficar como uma espécie de caseiro com a mulher dele e aí muitas coisas começam a acontecer nesse hotel e de novo eu não vou falar muito porque eu vou estragar o filme mas é um dos filmes também mais importantes da história do terror é um filme do Kubrick então também definitivamente é um filme que precisa ser assistido se você gosta do gênero terror ou se você quer conhecer mais sobre a história do cinema então não tem na Netflix mais sério vai numa locadora pega esse filme porque as locadoras ainda existem e tem muito filme lá muito filme bom que não está na Netflix e que precisa ser assistido e o último filme da lista é um dos meus favoritos também do gênero hã? todos todos senão não estava na lista né? o que é Os Outros de 2001 com a Nicole Kidman e eu sou muito apaixonada por esse filme ele é um terror psicológico e é mais um daqueles filmes que não dá pra eu falar muita coisa pra eu não entregar isso é a história de uma mulher que mora em uma casa com os filhos dela e com alguns empregados e tal e os filhos dela tem uma doença que basicamente eles não podem ver a luz então ela fica ali fechando todas as cortinas cada frestinha da casa porque eles não podem sair de casa eles não podem ver luz o marido dela foi pra guerra e ela tá ali com as crianças e tal e eu não posso falar mais que isso porque depois as coisas mudam um pouquinho tem um plot twist e é muito inteligente é o tipo do filme que se você voltar e assistir de novo você vai ver que o roteiro não desmonta porque tem muito filme que tem ali uma surpresa mas se você voltar pro começo do filme você vai ver que não faz o menor sentido e não é o caso desse filme porque o roteiro dele é muito bem escrito e é um filme que eu sou muito apaixonada eu vi esse filme na época que saiu eu tinha 11 anos e eu já devo ter assistido ele umas 10 vezes sem brincadeira porque eu adoro então os 5 filmes de hoje são esses se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o seu gostei pra eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo não esquece também de se inscrever no canal e ativar as notificações e deixa aqui embaixo um comentário me contando qual o próximo 5 filmes que eu devo fazer e eu vou deixar também as minhas redes sociais aqui do ladinho caso você queira me seguir em alguma delas então é isso um beijo e até o próximo vídeo e aí e aí e aí